Quero levar esta vida e cantar-me em procissão E feliz com o queimar a luz do céu e em sua mão Quero levar esta vida e cantar-me em procissão E feliz com o queimar a luz do céu e em procissão E feliz com o queimar a luz do céu e em procissão E feliz com o queimar a luz do céu e em procissão